Nossa, tomei a daça. Matei. Oi, pilho. Nossa, tem mais um time aqui. Há um arco ali em cima, véi. Codeu. Tá contigo? Ah, tomei. Tá aqui. É sério. Filha da puta. Ah, eu chego outro, cara. Peguei boladão, velho. Tem bala. Claro que eu vi em cima do caminhão ali pra eu entrar. Feitinho que ligou. Dois de vida, Davi. Jorrei demais agora, pô. Caralho.